Olá! Olá! Meu Deus! Tudo bom? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Como você está linda! Obrigada, obrigada! Continua arrasando aí com os seus negócios! É, sempre! Grande empresária! Sempre, né? E agora estou com uma equipe de lutadores de Kung Fu. Ah, é? Olha, deixa eu te apresentar. Isso aqui é o meu pupilo. Peroba! Oi, Peroba! Tudo bem? Peroba, né? Peroba, Peroba! O que você está fazendo aqui na praça? Marcamos aqui na praça com um desafiante. Um belo moço, famoso! É? Lutador famoso! Ui, adoro isso! Quem é? Quem? Me! Hey, girl! Everything is alright! And the strength and the nice! Take this boy and girl! Hey, girl, girl! Why can't you be alone? Abonne me! Abonne me! Thank you! Hey, thank you! Hey, Mr. Cho! I'm cold! What's here? Oh! What's happening here? Tradução! O que está acontecendo por aqui? Eu que pergunto! Quem é você? Zé Bonitinho! O perigote das mulheres! Voz cante! E olhar! É que extremamente caliente! Besame! Besame mucho! Qual você foi esta noite? Ha, ha, ha! A última vez! Então, fio! Cara! Você quer tirar os paus da minha empresária? Eu vou tirar a mão de cima de mim que eu não gosto de homem! Eu detesto homem! Ele gosta de homem! Câmera 4! I rate man! Quem é você, afinal? Zé Bonifu! Uma mistura... Uma mistura de Zé Bonitinho com Kung Fu! O seu Zé Bonifu, por favor! Quer dizer que eu entendi direito? Vem cá! Você é o desafiante do peroba! Uhum! Ah, se enxerga! Olha isso! Olha isso! Olha! Ah não, gente! Pelo amor de Deus! Olha! Olha bem pra... Olha bem pra esse monumento! Olha quanto músculo! Ó! Tem músculo aqui! Tem músculo aqui! Pega no músculo dele! Pega! Pega no músculo! Pega! Eu vou dizer uma coisa que você não sabe! Quem gosta de músculo é açougueiro! Eu vou... Sabe o que? É de um bom pandeiro! Oi! Nossa! Então quer dizer que além de tudo tem um tarado! É isso? Já sei! Peroba, vai quebra esse velho tarado! Comer! Opa, deixa eu sair daqui! Ah, porra! Isso! One more, please, woman. Come here, dude. Garotas do meu Brasil varonil, é melhor eu parar, porque senão esse camarada vai me quebrar. Alô! Hey, girls! Come here, please. Esse é meu chaco. Você só veio trazer isso? Só, Zé, bonitinho. Não quer dar um adeus pra mamãe? Não. Ah, que legal. Thank you, thank you, thank you. Nossa, Zé! Me dá esse chaco, pai! Estou, estou, estou! Me dá, me dá, me dá, me dá! É meu! 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 Gorda! Ele levou meu chaco! Eu estou sem chaco! É que eu vou viver sem chaco! Esnife! Esnife! Ah, não chora não, amor, também existe, hein, chaco! Não chora, não chora! Eu vou querer você sem chaco, sabia? Porque você é o meu, o meu lutador preferido! Você vai ser só meu! Só meu! 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 Para! Se... Alguerão, eu te vou dizer uma coisa pra você. Se você não parar, vai apanhar! Acontece que o lutador de Kung Fu não bate, dá golpe! Ai! 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 Ai, Zé! Ai, tá doendo! Tá doendo, tá doendo! Ai, você machucou aqui, ó! Machucou aqui, machucou aqui e machucou aqui! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Olha, aqui também, aqui, ó! Ai, tá doendo! Como dói, dói! Ai, que dói! Como dói! E agora, tem que dar beijinho. Tá bem? Salou? Então, beijo, 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 quero beijo aqui, beijo aqui, beijo aqui. Olha, garota, não dá, não dá. Você não dá. Por quê? Porque eu já beijei 999 garotas e estou de boca mole. Então fala, fala, fala. O que eu faço pra lhe ter? Para meter? Você gosta de homem de barriga tanquinho? Adoro! Ah, é? Então me espere lá, na academia. Ai, tô indo, Zé Bonitou! Bom, tchau, Camila. Zé, por que você perguntou se ela gosta de homem de barriga de tanquinho? É porque eu vou mostrar pra ela o tamanho da minha torneira. Vê, cara! Eu faço pra ele! Euソ fuderas! Tchau, Carol! Tchau, Carol! Tchau, Carol! Tchau, Carol! Minhaskae serede. Tchau, Carol!